Música Nesta quarta-feira o governador deve entregar o plano de resposta emergencial do estado onde constam as cidades gaúchas atingidas pela enchente ao ministério do planejamento O relatório está sendo elaborado pelas secretarias da casa militar, do gabinete dos prefeitos e da coordenação de governo Esse recurso é um recurso para ações de socorro, ações de assistência humanitária Então dá para adquirir cestas básicas, remédios, kits de higiene e limpeza, água, contratação de maquinário para desobstrução de vias Remoção de entulhos, liberação de vias, resumidamente é isso, é uma ação emergencial O secretário do desenvolvimento rural disse que as 7 mil propriedades rurais que foram invadidas pela água 3 mil são de famílias de pescadores Nós estamos tratando daquilo que poderíamos chamar da porteira para dentro Ou seja, investimentos dentro das propriedades Entre as medidas que estão sendo tratadas inclui, por exemplo, a ampliação do seguro defeso Para os pescadores de 4 para 6 meses Um crédito emergencial para as propriedades que foram atingidas No caso com o recurso tesouro, a possibilidade de um cartão emergência rural Para aquelas famílias que tiveram perdas maiores O que é 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 o que Obrigado.